E o programa Colégio Unifeb na TV está começando. Bora lá! E hoje, alunos que se destacaram em 2019 vão receber Bolsa Mérito. Vamos acompanhar! Olha só que bacana! Aqui nós temos toda uma geração, né? A avó Maria Lúcia, que foi coordenadora, professora, incentivou a filha, a Adriana. E hoje, quem recebe é a Helena, do terceiro A, que está recebendo aí a Bolsa Mérito. Vamos conversar agora com a avó. Como que é hoje estar vendo a neta recebendo essa Bolsa Mérito? Olha, é um prazer muito grande e é uma honra também, porque, para mim, essa escola faz parte da minha vida. Os nossos filhos estudaram aqui, eu trabalhei aqui durante 25 anos. Então, é uma honra muito grande ver a nossa neta recebendo também uma Bolsa. E a gente espera que a escola continue com esse trabalho, porque incentiva muito o aluno a progredir sempre. E você, Adriana, como mãe, também já foi bolsista aqui, estudou aqui. Como que é? Ah, é um orgulho muito grande, né? Ver o nosso filho sendo premiado como o melhor aluno. Eu acho que, independente da Bolsa, o orgulho da mãe, né? A gente vê a criança ser premiada como uma excelente aluna e reconhecida pelo esforço dela, pelo trabalho dela nos estudos. É uma coisa muito gratificante. Cid, como que é para você, como pai, essa data da filha estar aí recebendo uma homenagem, né? Pelo esforço dela. A gente, claro que sente muito orgulho, né? Mas a felicidade maior é ver o esforço da própria Marina. Procurando, buscando. Ela é aluna Bolsa Mérito desde quando foi implantada. Então, ela fica muito feliz. Ela mesmo é um incentivo dela para ela poder cada vez mais continuar melhorando e ter esse incentivo que é a Bolsa Mérito para ela. Cissa, você como mãe é um diferencial, né? Do colégio, está aí motivando os alunos com essa Bolsa. Isso ajuda também, não só no financeiro, mas também no conhecimento. Sim, eu acho muito importante a Bolsa Mérito porque é esse incentivo de buscar o seu melhor, de estudar cada vez mais, não só pela competição e o ganho do desconto, mas o empenho em superar limites próprios. Ana, primeira vez que você é bolsista? Sim. E você se esforçou muito para conseguir essa Bolsa? Sim, passei em todas as provas. Estudou bastante? Claro que sim. E vai continuar estudando para os próximos anos para continuar sendo bolsista? Sim. Conta para a gente como que foi a sua rotina. Como que você estudava, o que você fazia? Eu estudava mais ou menos umas duas vezes, cada matéria. E fazia toda a tarefa, todos os dias? Sim. Valeu a pena? Valeu. Está feliz? Sim. No ar, primeira vez? Não. Já tinha a Bolsa então? Sim. Então você é um garoto esforçado, hein? Como que é continuar com a Bolsa? É maravilhoso. Isso ajuda bastante? Sim, muito. Está orgulhoso mais uma vez? Você esforçou bastante? Sim. Como que era a sua rotina? Em todas as provas eu sempre estudava uma vez, descansava e estudava de novo. Se pudesse eu estudava mais uma vez. Vale a pena estudar então? Muito. Luiz, qual que é a sensação? A sensação muito boa de ganhar uma Bolsa Mérito. É a primeira vez? É. E agora? Como que você vai continuar para o próximo ano? Vou se esforçando a cada ano que passa, ganhando uma nova Bolsa. E para o papai e para a mamãe mostrar que é bolsista agora? Elas estão muito orgulhosas. E como que era a sua rotina de estudo? Assim, eu estudava muito, fazia todas as tarefas, ficava o dia todo estudando. E quando chegavam as provas eu estudava muito. Qual que é o sentimento de ser bolsista pela segunda vez? Ah, legal. Eu me sinto orgulhoso. E vai continuar se esforçando? Muito. Como que era a sua rotina de estudo? Ah, eu sempre estudava muito, aí tipo assim, eu não deixava uma página para estudar. Eu sempre revisava depois que eu estudava e parava um pouco e continuava. E isso é todos os dias? Sim. Vale a pena? Vale muito a pena. Então, missão cumprida. Ótimo, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Professores são bons. Eles contribuem com o aprendizado. Você entende bem a matéria? Claro. Eu acho que eu não seria bolsista quatro vezes sem meus professores. É o diferencial do colégio. Isso incentiva também os alunos esse auxílio, essa bolsa? Eu acho que incentiva bastante, porque, tipo, se você tem professores bons, eles te fazem querer aprender a matéria, eles te fazem querer estudar. Então, eu acho que isso é, sim, um diferencial. Ana, como que é para você, primeira vez bolsista aqui, qual que é a porcentagem de escopo? Se eu não me engano, deu, acho que, 45%, porque eu tenho desconto de irmã também, além disso. Além da Bolsa Mérito, eu tenho desconto da irmã. Então, eu acho que deu 45%, né? Bastante. Isso ajuda no orçamento? Ajuda bastante. Economiza, dá para juntar dinheiro para fazer outras coisas e aí o esforço cada vez maior para alcançar mais vezes. E para o próximo ano? Espero ganhar de novo, porque é gratificante demais. Tá feliz, então? Muito, muito feliz, porque a gente se esforça e aí sabe que tem esse reconhecimento, esse diferencial na escola, de que quanto mais você se esforça, você tem essa oportunidade de, esse reconhecimento de ganhar. Isso, é gratificante demais. Legal, parabéns. Obrigada. Olha só, e agora eu vou conversar aqui com a Júlia Magalhães, do Nono A. Quantas bolsas aí já nessa coleção? Eu vi você contando no dedo. Como que é? Ah, eu já ganhei três bolsas, essa é a minha terceira. Eu fico muito feliz, porque eu vim de uma escola que eu achava que o ensino não era tão forte quanto aqui. Tanto que quando eu cheguei, eu cheguei a chorar, porque eu não conseguia fazer as coisas. E eu fico feliz que eu consegui ganhar. E para o próximo ano, qual que é a meta? Ganhar de novo, para continuar estudando aqui. Dá a dica para o pessoal que está assistindo. O que precisa para ser bolsista? Estudar. Não tem segredo. Tem que estudar. Tem que pegar o livro, pegar, abrir, estudar, ler, perguntar, tirar dúvida. É isso. Conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você, não é mesmo? Exatamente. Conhecimento é poder. Nunca vou esquecer isso. Minha professora sempre fala isso para mim. Música Dona Terezinha, como que a senhora vê esse benefício de desconto? Eu acho isso um grande incentivo à criança. Porque eu só acho ruim quando tem disputa até mesmo pela família. Mas a escola não vê assim. A escola vê que o conhecimento é de todos. A forma de desenvolver esse conhecimento é de todos. Só que eu acho essa bolsa maravilhosa no sentido do incentivo. Porque mesmo que eu não ganhe, mas eu vejo meu amigo ganhar, eu vou lutar para o que o ano que vem eu possa estar na situação do meu amigo. Então eu vejo que existe entre as crianças um grande desejo de ser bolsista, bolsa mérito. Mas não pela disputa, mas pelo conhecimento mesmo. Eu acho muito bom. É uma bolsa que incentiva o aluno a estudar cada dia mais. É uma forma de motivação. É uma motivação muito bem feita. Muito bem pensada pelas diretorias. Essa diretoria, inclusive, ela fez algo que eu achei maravilhoso. Por exemplo, se nós temos um aluno bolsista que ganha em primeiro lugar, o que ele fez? Ele transferiu para o segundo colocado. Então isso incentivou mais ainda, entendeu? Porque não ficou uma bolsa perdida. Eu acho que essa diretoria trabalhou muito bem essa parte. Eles estão de parabéns por isso. Porque ela continua incentivando, incentivando, incentivando. Então a diretoria ajuda, nós aqui da direção e coordenação ajudamos. E isso faz com que a criança está sempre buscando estar entre os primeiros. Adriana, são 20 alunos beneficiados aí com esse desconto. Como que funciona? São dois alunos por sala que ganham a bolsa de fato. Mas no caso, se o aluno já tem uma porcentagem de desconto maior, né? Se é filho de professor ou se é bolsa Rotary, como acontece no ensino médio, Então aí essa bolsa é passada para o aluno que ficou em segundo lugar. Então por sala, são dois alunos que são beneficiados com os descontos. Primeiro lugar 25%, segundo lugar 15% na mensalidade. São alunos de que série? Da segunda série, do segundo ano, me desculpa, até a segunda série do ensino médio. Que aí vale para a terceira série do ensino médio. Então todos. O primeiro ano não tem porque ele está iniciando na escola. Então nesse ano que ele entra, ele vai ter o rendimento e o desconto será concedido no ano consecutivo. E isso, assim por diante. Esse, por exemplo, que o pessoal recebeu, é referente a 2019 e assim por diante. Isso. Então essa turminha teve o desempenho deles avaliado em 2019. E aí eles têm esse desconto para o ano de 2020 inteiro. Isso avaliado em todas as disciplinas, comportamento, como que é? Isso. É feito pelo boletim, mas o nosso boletim ele também avalia, nós temos uma avaliação de comportamento, de interesse. Então não é só a nota da prova. O nosso aluno ele é avaliado num total. A organização, o empenho, o comportamento, a cooperação. Todas essas qualidades o aluno é avaliado durante o ano. E é claro, aliado aos estudos. Então o aluno que tem a maior nota da série, ganha o primeiro lugar e o segundo fica com o segundo lugar. E com isso, os descontos aí que agradam bastante. É um reconhecimento pelo empenho dele, pelo bom comportamento. E isso acarreta financeiramente com a família. Como você vê esse incentivo para os alunos? Eu vejo isso como uma forma de incentivá-los a estudar. Independente da condição que o aluno tem, pedagógico, ele vai se interessar. Então isso é um ganho pedagógico. Quando ele vai se comprometer mais, o resultado para ele vai ser maior. Então não é só que ele vai ganhar a questão do desconto. Ele vai ganhar em aprendizagem. Isso para ele é um ganho muito importante. E aqui ao meu lado, a Maria da Cruz, também coordenadora pedagógica. Como que é? Você que acompanha todos esses alunos também diariamente. Você percebeu diferença com essa bolsa no desenvolvimento deles? Eles estão se esforçando mais? Claro, sempre há essa diferença. A competitividade sadia, vamos dizer assim, que não é nada fora desse contexto, é importante. Eu ganhei a bolsa mérito, eles sempre se esforçam. Os pais ficam ansiosos, os alunos ficam. Então isso leva a estudar mais, a ter mais foco. O ganhar, eles esperam por esse momento. Então é muito importante que a escola reconheça essa diferença no estudo. Mostre para o aluno o caminho que ele deve trilhar para que chegue no final do ano, de cada ano. Ele ganha, ele tem alguma, alguma, algo, algum ganho que compense todo o esforço que ele faz durante o ano. Então isso é muito importante. E os outros vendo, claro, que estimula também o aprendizado de cada um. Vou estudar também, quero ser igual ao fulano, igual ao Beltrano, que sempre ganha e tal. Então é importante, eu acho que é um estímulo para a criança e é um orgulho para os pais. E para nós também, ficamos muito satisfeitos com esses alunos, né? Traz uma alegria para a gente, sabendo que a conquista, né? É tão bom a gente conquistar algo do próprio esforço, né? Então foi muito importante. É um orgulho para nós, essas crianças. Tchau, tchau! Colégio Uniférbio está de volta! Colégio Uniférbio está de volta! Você sabia que aqui no Uniférbio tem natação, judô e futebol? Arthur, conta pra mim o que você acha aqui das aulas de judô? Eu acho bem, porque ensina a se defender de todo mundo. Se a pessoa bater na pessoa, você vai saber se defender, né? Porque está treinando no judô. E Arthur, desde quando você faz aqui? Eu faço desde quando eu tinha quatro anos. E a soja faz bastante tempo, então? Sim. O que você mais gosta aqui nas aulas? É, eu gosto porque... Eu gosto por causa que tem muita coisa que ensina muito, sabe? Então, é muito bom aprender a fazer esporte. O judô está me auxiliando na educação, no aprendizado, desde o modo de conduta que a gente ensina muito aqui, a disciplina também, a concentração. Isso auxilia também na educação deles aqui dentro e fora do tatame, né? E, Leonardo, para o pessoal entender, assim, quem não sabe muito sobre o judô, o que é ensinado? O que eles aprendem nisso? Eles aprendem o comprimento, desde entrar no tatame, sair do tatame, cumprimentar o seisei que chegou. O judô aprende a cuidar bem dos seus coleguinhas, porque eles precisam dos seus coleguinhas para estar treinando, porque o judô não é um esporte que é sozinho. Ele precisa muito do companheiro dele. Aqui aprende também... A gente trabalha bastante equilíbrio, coordenação, concentração, né? Isso a gente ensina bastante aqui. E isso está fazendo um grande crescimento neles aqui dentro do tatame e fora deles também. Ana Laura, conta pra gente, o que você acha aqui das aulas de judô? Muito legal, a gente aprende muito. Você faz há quanto tempo? Ah, quase uns dois anos. Tem alguma coisa, assim, que você gosta mais no judô? Ah, fazer comprimento. Aí a gente fica lá, muito bom. Você gosta bastante? É. A gente fica lá, muito bom. Meu nome é Laura. E o livro que eu indico é A Fantástica Fábrica de Chocolate. Fala sobre uma fábrica de chocolate que ela estava meio esquecida. Aí, o Willy Onca, ele colocou cinco cartões dourados em cinco barras de chocolate. E as crianças que pegarem esses cinco cartõezinhos dourados, elas poderiam fazer uma visita à fábrica de chocolate e era uma fábrica muito famosa. E aí, uma criança que gostava muito de chiclete, ela tirou. Uma outra que era super mimadinha, também tirou. Um menininho, ele era super pobre e ele achou um dinheiro na rua. E ele conseguiu, ele foi na loja, comprou um chocolate e lá estava o cartãozinho dourado. Um outro menininho que gostava muito de videogame, também tirou. E uma outra menininha também. Essa é a minha dica. Gabriel, conta pra mim. Você faz aula de futebol, né? Quanto tempo? É, essa vai ser a segunda semana que eu faço futebol. Você gosta de futebol? Eu acho bem legal. O que você está achando das aulas? Bem legal. Aí, eu posso aprender um pouco mais das regras, do que acontece no campo. É a primeira vez que você está fazendo futebol? É, é a primeira vez. Toninho, conta pra gente sobre essas aulas de futebol agora, né? Uma novidade aqui no colégio? Isso, essas aulas começou esse ano, né? É uma novidade, é uma coisa que o colégio trouxe a pedido dos pais do ano passado. Então, esse ano já entrou também na grade extracurricular, juntamente com a robótica também. E essas aulas estão sendo muito, muito procuradas mesmo. Foi até uma surpresa pra gente que os alunos aderiram bastante mesmo. E os alunos estão participando? Tem bastante aluno? Muitos alunos. E a gente ficou muito mais feliz com a participação das meninas também. As meninas estão vindo pro campo, fazendo as escolinhas junto com os meninos. Então, é uma surpresa muito grande pra gente. Bacana! Então, é aberto aí tanto pros meninos quanto pras meninas. Exatamente. As turmas são pré-1, pré-2 e primeiro ano, certo? Tanto masculino como feminino, com o professor Leonardo lá na quadra. Segundo e terceiro até o oitavo ano, aqui no campo comigo com o professor Toninho. Oi, eu sou a Martinha. Vou ensinar o sinal amigo. Adriana, conta pra gente como que as aulas aqui são promovidas, como que funcionam? As aulas aqui, nós dividimos por níveis, né? Pré-iniciação, iniciação 1 e iniciação 2 e iniciação 3. Vou estar explicando pra você um pouquinho de cada uma delas. A pré-iniciação é onde a criança não está adaptada à água. Então, a gente faz a adaptação, ela aprende a mergulhar, a flutuar, a bater perna. Iniciação 1 é onde a criança já está adaptada, aí já são as correções mesmo, bater a perna corretamente, aprende a fazer o braço, né? O crawl frontal. Iniciação 2 é o crawl com respiração lateral. E iniciação 3 é o crawl já completo com costas, batimento de perna e braço. Aí, essa é a iniciação 3. Fez os 3 níveis, ele passa pra piscina grande, onde ele vai pro aperfeiçoamento. Legal. E Adriana, conta pra mim, assim, como que é, assim, o desempenho dos alunos aqui? Eles curtem essas aulas? Olha, o desempenho é muito gratificante. Principalmente pra mim, que sou professora, que vejo, assim, no dia a dia. A criança chega aqui, você vê que ela tem pavor da água, o pai comenta que toma banho com toalha na cabeça. Você vê, tem crianças que vêm aqui, quando chega, tomam banho gritando, porque tem medo de lavar a cabeça. E, um determinado tempo, a criança já está mergulhando, já está flutuando. Então, isso é muito gratificante. E você vê pelos pais, os pais ficam muito felizes, né? Pelo esse desenvolvimento deles. Chegam com muito medo e depois saem nadando. Então, é muito gratificante. Música Toninho, conta pra gente qual que é a importância da natação na vida das crianças, dos alunos aqui, que desenvolvem essas atividades. Bom, a importância, se eu for falar todas aqui, a gente vai ficar bastante tempo. Vai desde a saúde, as socializações, entendeu? A socialização eu acho a mais importante. Que a criança, a criança que é tímida, a criança que é mais na dela, fica acanhada. Nas primeiras aulas ela vem, fica mais acanhadinha, logo já vai pegando amizade. E o objetivo nosso aqui, do Colégio Unifé, é a interação entre as crianças. Interagir as crianças do quinto com a do sétimo, a do sétimo com a do oitavo, a do primeiro com a do segundo anos. Então, essa é a socialização. Na saúde, desde bronquite, asma, a perca de fome que a criança tem bastante, ela começa a nadar, ela começa a comer mais, começa a comer de qualidade. Porque os professores falam sobre a importância da alimentação, trabalho de respiratório, crescimento, fortalecimento muscular. Então, a gente tem um rio de possibilidades do benefício da natação. Música Geral, conta pra gente, há quanto tempo você faz natação aqui? Eu faço, é, eu tava na alta piscina, comecei aqui desde o ano passado. O que você acha das aulas? Eu acho legal e interessante porque a gente aprende a nadar, as coisas e quando precisar a gente sabe. Do que você já aprendeu, conta pra gente assim um pouquinho o que você já aprendeu e o que você mais gosta. Eu já aprendi perna de borboleta, crau e costas, eu gosto mais de crau. Bernardo, conta pra gente o que você acha aqui da aula de natação, você já faz há um tempo, né? Já, já faço sim há um bom tempo. Muito bom, você pode acabar aprendendo várias coisas que você não sabia, evoluindo, tendo mais experiência no mergulho. E o programa Colégio Unifev na TV fica por aqui. Até a semana que vem. Tchau, tchau! 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 Tchau!